Bom, gente, tô recebendo aqui o nosso querido neuropediatra pra gente falar, é, doutor Joniel Soares, pra gente falar sobre crise de ausência. Já ouviu falar? Não? Conhece? Não conhece? Pois é, hoje a gente vai falar, eu tava contando pra ele, Stefania, como foi que você trouxe esse tema? Gente, eu trouxe esse tema, eu tava numa loja e aí uma mãezinha chegou pra mim e disse assim, Stefania, eu assisto seu programa todos os dias e queria que você falasse sobre crise de ausência. Eu conheço aí o crise de ausência, bom, não conheço crise de ausência, mas vamos lá. Aí eu fui me explicar, eu disse, nossa, tá certo, vou trazer sim pra você. E antes da gente conversar, bom dia primeiro, doutor Joniel. Bom dia, é um prazer estar aqui. Nós é que agradecemos a sua disponibilidade, sei como é corrido, ter um neuropediatra aqui no nosso programa, mas que importante a gente falar desse assunto. E antes da gente conversar com o doutor Joniel, a gente pode ver a matéria, o depoimento da mãezinha? Solta aí. Olá, bom dia, Stefania, bom dia telespectadores da TV Antena 10, programa Ponte Mais. Eu sou a Gizenaide, eu sou mãe do Aliel de 5 anos. O Aliel, aos 3 anos e 8 meses, foi diagnosticado com crise de ausência, um tipo de epilepsia. Meu filho com 3 anos de idade começou a dar sinais, tipo ele parava e voltava como se nada tivesse acontecido. E a gente sempre perguntava, em só os 3 anos, a gente sempre perguntava, entendeu, o que foi? Você tá pensando? E de também a gente perguntar se ele tava pensando, ele começou a falar, porque foi com mais frequência, né? A crise da ausência, ele parava e voltava como se nada tivesse acontecido e falava assim, ah, mãe, eu tô pensando. Repassei isso pro pediatra dele e o pediatra falou que talvez seria isso, ele tivesse pensado. Mas, com 3 anos e 8 meses, meu filho foi pra escola no dia normal, chegou, tomou banho no seu normal e dormiu, dormiu em cima de mim. Quando a gente acordou, já foi ele passando mal, vomitando, vomitando, não conseguia ficar em pé, até então, sei que era um derrume ou algo do tipo, corremos pra urgência. E ele teve, o médico falou que era uma convulsão que ele estava a ter. Convulsão por quê? Se meu filho não estava com febre, meu filho não bateu a cabeça, e eu sei que nós ficamos internados por 9 dias, né? Até vir o diagnóstico. Crise da ausência, um tipo de epilepsia. Meu filho, ele começou a fazer uso de medicação, de descontinho, no dia 13, ele começou a fazer, dia 13 de maio de 2022, ele começou a fazer uso da medicação. Desde então, ele não teve mais nenhuma crise da ausência, né? Foi controlada, graças a Deus. E, quando veio o diagnóstico pra mim, eu fiquei desesperada. Porque o neuro falou que era epilepsia, e quando você ouve falar em epilepsia, você imagina o quê? A criança já caindo, se batendo, se machucando. Mas, no caso dele, não. Eles foram me explicar que era isso, que ele parava um pouco no tempo, e voltava, como se nada tivesse acontecido, não lembrava. Mas, como a gente está fazendo tratamento direitinho, ele não teve mais a crise da ausência, e meu filho tem uma vida normal. Tá aí, gente, o depoimento da mãezinha, né? Fiquei muito feliz de ela trazer esse depoimento, e eu até agradeci a ela por ela mostrar, né, essa vulnerabilidade que ela teve, pra ajudar outras mães. E ela disse, Stefânio, eu quero é isso, eu quero ajudar outras mães. Doutor Janiel, ele é presidente... Da Associação Piauiense de Neuropediatras. Presidente da Associação Piauiense de Neuropediatras. Que honra, doutor. Obrigada por você estar aqui hoje junto com a gente. Bora lá desmistificar isso? Vamos falar sobre isso. Apesar dos nomes serem bem parecidos e as pessoas usarem como sinônimo, não é a mesma coisa. Epilepsia é a doença pela qual você manifesta crises, que podem ser de convulsão ou de outros tipos. A crise convulsiva é aquela crise que você cai no chão todo duro, com os braços esticados, as pernas esticadas, rígidos, se tremendo, com os olhos pra cima, a boca virada. Essa é a convulsão que a gente chama classicamente. Ah, entendi. Que é a que o pessoal conhece mesmo, que vem várias vezes, que acontece com muita frequência. Essa é a convulsão. E existem crises epilépticas, ou seja, manifestações da epilepsia, que também não são convulsão, que são outros tipos. Entre elas, a crise de ausência, que é um tipo diferente. E nesse tipo de crise de ausência, é bem marcante, porque apesar de ser discreto, quando você percebe, chama muita atenção. Por quê, doutor? Eu vou dar um exemplo pra você. Pode ser que a gente esteja aqui conversando e acabou a crise. Foi simplesmente a gente falar, deu um pause, passou alguns segundos e a vida continuou. E isso é uma crise de ausência. Sério? Às vezes é algo tão simples e às vezes é algo ainda um pouquinho mais diferente. São as crises atípicas. Por isso que as pessoas às vezes podem não perceber? Exatamente. É a coisa sutil. Você tem que estar dependente que outra pessoa perceba, porque a pessoa não percebe. Talvez o que ela perceba seja o prejuízo. Você está aqui numa conversa, aí você perdeu alguns segundos da conversa e depois se tocou que foi pra frente a história. O que foi mesmo que você falou? E não teve um andamento. Exatamente. Então faz diferença, sim, na vida da pessoa e precisa que outras pessoas estejam observando tudo isso. E isso a gente percebe logo na infância, doutor, ou não? Percebe. Geralmente, a crise de ausência acomete as crianças. Especialmente ali de seis a oito anos de idade. Às vezes você pode ter uma vez por dia, às vezes uma vez por semana, mas às vezes podem ser até cem vezes por dia. Nossa! Quando isso acontece com mais frequência, é mais fácil as pessoas perceberem. E às vezes os sintomas vão estar em outras áreas. Vai ter dificuldade de aprendizado na escola, porque você está ali no meio da aula, opa, teve uma pausa, o professor voltou, está lá na frente. É literalmente um pause de filme e uma continuação depois, em qual você perdeu alguns segundos. Às vezes você está conversando com uma pessoa tete a tete, alinhando o olho, e você percebe que ela desligou. E depois ela ligou novamente. Então essa crise de ausência chama a atenção da outra pessoa. O que acontece com a pessoa, doutor? Bem, como foi dito, a crise de ausência, ela geralmente é uma manifestação de epilepsia. Mas ela também pode acontecer por outras causas. Por exemplo, você pode ter um tumor na cabeça, você pode ter um aneurisma, você pode ter uma malformação cerebral. E essas situações podem gerar como sintoma a crise tipo ausência. Podem ser alertas também. Exatamente. Ou, o que é mais comum, ela pode acontecer porque a pessoa é geneticamente determinada a ter convulsões. Que é isso que a gente chama de epilepsia. Epilepsia é a doença na qual você é geneticamente determinado a ter convulsões. E a convulsão é a manifestação, é o sintoma. É como se eu falasse assim, eu tenho pneumonia e por isso eu estou com catarro. Pneumonia é o diagnóstico. Catarro é o sintoma do seu diagnóstico. Quem tem epilepsia pode ter crise de ausência, mas não, ao contrário. Quem tem crise de ausência tem epilepsia, mas quem tem epilepsia não precisa necessariamente ter crise de ausência. Mais ou menos. Quem tem epilepsia, quem é determinado geneticamente a ter convulsões, pode ter convulsões propriamente ditas. São as que a gente chama de cair todo no chão, duro, esticado. São as convulsões tônico-clônicas generalizadas. Ou pode ter também outros tipos, que incluem a crise de ausência. E a crise de ausência pode ser causada tanto pela epilepsia, que é esse quadro mais benigno e genético, mas também pode ser causado por outras coisas mais graves, como tumores, aneurismos, infecções e assim vai. Bom, acabamos falando aqui de causas, né? Que eu já ia perguntar pra ele sobre as causas da questão da crise de ausência, que podem ser alerta pra outras doenças, mas também podem ser genéticos. Sim, geralmente a crise de ausência, a grande maioria das vezes, acomete as crianças. E convulsão é uma coisa muito mais comum em criança que em adulto. Inclusive, se você é um adulto e teve uma convulsão, você tem que ir ao pronto-socorro e fazer a investigação, porque geralmente tem algo por trás. Nas crianças, não é assim. Costuma ser um quadro bem mais benigno. Você vê, por exemplo, muitas crianças convulsionando por febre. É coisa muito comum. A gente fala assim, ah, convulsão, mas foi por febre. Febre alta, né? Exato. Então, existem as convulsões por febre, que são muito comuns na infância, e existe uma predisposição do cérebro imaturo da criança a convulsionar, que são as epilepsias da infância. Muitas vezes a gente chama de epilepsias benignas da infância, pra ressaltar o fato de que geralmente elas têm um bom prognóstico e não acompanham a vida adulta. E existe o tipo de epilepsia benigna da infância, tipo ausência, que acomete um pouco mais os meninos do que as meninas, especialmente ali dos 6 aos 8 anos. E aí ele perguntar se tem mais predisposição no sexo masculino ou no feminino. Falou de neuropediatria, você está falando de menino, geralmente. Sério? A nossa clínica, a meu neuro, ela é lotada de meninos. Se você for olhar, 90% são meninos. Menino ativado com sucesso, né, doutor? Eu costumo dizer assim, os meninos vão mais no neuropediatra, e as meninas e as mulheres frequentam até mais o psiquiatra do que os homens. A gente tem a predisposição ao longo da vida. As meninas e as raças são problemas verdes. Mas você sabe por que, Stephanie? Você sabe por que esse fato é verdadeiro? É porque o que causa as doenças neurológicas e as doenças psiquiátricas são a mesma fase genética. Então, é uma predisposição ao genético. Você vê que na família tem mais casos de autismo, TDAH, dislexia, epilepsia, depressão, ansiedade, bipolaridade. Os meninos apresentam mais TDAH, autismo, epilepsia, e as meninas mais os quadros psiquiátricos emocionais, depressão, ansiedade, transtorno bipolar. Mas é a mesma base genética. Gente, isso aqui é um tema de três programas, viu, doutor? Aí, o que a pergunta agora que está aqui, já teve até mensagem aqui do nosso telespectador, se está também relacionada a autismo? Sim, sem dúvida. Justamente para essa predisposição genética. Quando você tem genes que vão determinar a evolução de um quadro de autismo na criança, ele é mais ou menos um ano e meio. E só lembrando, o que é o transtorno do espectro do autismo? É aquela situação em que a criança tem um desenvolvimento mais lento, especialmente em relação à capacidade de se comunicar, que é falar, de interagir, e tem várias manias. E esse quadro, ele favorece a manifestação de crises epilépticas convulsivas. Se você imaginar que no livro, por exemplo, de cada 100 crianças com autismo, essa predisposição à convulsão, ela vai acometer pelo menos metade dessas crianças. Agora, na população geral, que inclui todas as crianças, essa predisposição acontece apenas em 1%. Ou seja, é 50 vezes mais frequente na população com transtorno do espectro do autismo do que na população neurotípica. E como o autismo hoje é muito comum, então a gente tem aí uma grande quantidade de crianças predispostas a convulsões. Gente do céu! Aqui tem tanta pergunta borbulhando na cabeça, mas a gente tem pergunta de telespectador aqui perguntando se tem tipo de... Sim. Existem tipos de convulsões, existem tipos de crise de ausência. Se a gente pegar só o tipo de ausência especificamente, existe a ausência típica, que ela é bem rápida, ela dura de 5 a 10 segundos. Nossa, muito rápido! Bem rapidinha. Para perceber mesmo, tem que ter mesmo um olhar muito aguçado. Tem que ter um olhar aguçado e você perceber a concorrência. Porque quando é a primeira vez, você fala assim, não, aconteceu alguma coisa, mas você deixa para lá. Mas você vê que aquilo recorre, 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 você diz, ah, aqui tem algo errado. Então vamos tomar uma atitude. Aí nessa hora, é bom até a gente deixar claro, você tem que procurar um profissional capacitado. Porque o que tem de gente que atende como neuropediatra, sem ser neuropediatra, não está escrito. É verdade. Tem muitos colegas médicos, inclusive, que divulgam como neuropediatras, mas que não são. Pela grande quantidade de demanda que tem na neuropediatria. E não tem nenhum problema você atender criança, né? É só a questão de você divulgar uma informação que não é verdadeira. Não, e dar um diagnóstico que não é o correto, né? Sim, é. Exige uma capacitação maior, né? Com certeza. Então, tipos de crise de ausência. Pronto. Aí tem a ausência atípica, que é aquela que tem uma duração maior que 10 segundos, e que, às vezes, vão ter outros sintomas. A crise típica, ela pode ter sintomas motores, que é piscar, é você mexer os lábios, é você fazer movimentos muito rudimentares. Com a mão, assim, por exemplo, você está se pegando alguma coisa, ou abutuando. Mas você está ali desconectado da vida, e faz esse movimento. 5, 10 segundos. E vai para Marte. Vai, vai para Marte. Agora, se você pensar que existem crises que vão durar 1 minuto, 2 minutos, e que o movimento é mais complexo, aí você tem uma ausência atípica. E qual é a importância? E quando a ausência é típica, ela está mais relacionada com aquele quadro benigno e auto-limitado. Quando a ausência é atípica, ela tem essas características um pouco diferentes, a gente fica um pouco mais preocupado, e vai exigir uma investigação mais detalhada. Geralmente com ressonância, tomografia. Pode ter algo por trás. Pode. Uma coisa interessante da crise tipo ausência também, é que o exame que a gente costuma fazer para convulsões, para epilepsia, que é o eletroencefalograma, é um exame que na crise tipo ausência é muito valioso. Ele mostra uma característica única, que é complexo ponta-onda de 3 Hz. Você vê isso ali, sabe que aquela crise é tipo ausência. E que as crises de ausência, elas podem ser facilitadas por coisas do dia a dia. Por exemplo, quando você quer fazer flagrar esse tipo de crise no exame, você pede para o paciente fazer o que a gente chama de manobra de hiperventilação. Que é soprar e respirar no saquinho várias vezes, de forma rápida. Isso facilita a manifestação da crise de ausência. Mas no paciente com epilepsia tipo ausência, alguns hábitos que ele tem podem fazer com que piore a situação. Como, por exemplo, não ter rotina de sono e não ter rotina de alimentação. Ou até o próprio estresse excessivo faz com que esse paciente que já é predisposto manifeste mais crise tipo ausência. A gente tem pergunta aqui de telespectadora, está perguntando o que fazer quando a pessoa tem crise de ausência. Pronto. Acho que a pessoa é tipo alguém do lado, né? A pessoa que está em pânico ali do lado, né? Não, o quê? Meu Deus do céu! Bem, a crise tipo ausência, ela não exige muita coisa a ser feita, porque é muito rápido. Quando você pensa em fazer alguma coisa, já passou. Agora, a crise convulsiva, aquela que você cai no chão, todo duro, esticado, essa, de fato, exige que você tome um cuidado maior. E aí é bom a gente falar sobre isso, porque, de fato, é uma orientação importante. Primeira coisa é não desesperar. Eu sei que a situação é difícil, mas tentar não entrar em pânico. Então, você vai afastar os objetos de perto da pessoa, por exemplo. Se fosse eu aqui tendo uma convulsão, você tem que afastar esse copo para não cair em cima de mim, porque eu vou me esticar todo. Então, pode ser que as coisas caiam sobre mim. Então, você tem que proteger o ambiente, botar a pessoa no chão, de preferência, para não cair, e afastar as coisas por perto. E uma coisa que você não pode fazer, que todo mundo sempre fala, que é o maldito do segura a língua da pessoa. Pega a língua, para a língua, na cabeça de quem diz isso, não cair para a garganta e não sufocar. Se você fizer isso, nem protege a língua e a pessoa ainda perde o dedo, porque vai morder com muita força. Então, o correto é você virar a pessoa de lado, para que a língua tombe para o lado e a saliva escorra para o lado. Então, com isso, você não precisa se preocupar em segurar a língua da criança ou do adulto, tanto faz. E você se prepara para ir para o pronto-socorro. Geralmente, quando você está caminhando para o pronto-socorro, a convulsão passa. Mesmo assim, você vai até o médico, faz a avaliação, vê o que ele vai indicar a você. Quando é a primeira vez, vai fazer alguns exames. Se já for um paciente que é diagnosticado com epilepsia, geralmente, ele vai lhe orientar a voltar ao neuropediátrico ou neurologista adulto para manter o acompanhamento e fazer ajuste de medicação. Gente, que coisa, né? Às vezes, a gente acha que é algo assim que não acontece, mas acontece com muita frequência, né, doutor? Acontece, acontece sim. E as pessoas divulgam um pouco, sabe? Divulgam um pouco. As pessoas têm uma certa vergonha de falar que teve convulsão, teve convulsão. Esconde assim como se fosse um segredo. Aí, quando você tem a convulsão, e vai perguntar para os familiares, que é importante saber se os familiares têm, que existe a predisposição genética, então, os familiares falam Ah, a fuda ninho também teve. Ah, também teve. Mas nunca contei para ninguém. E você vai vendo que tem uma quantidade grande de pessoas que têm essa situação. Bom, agora a gente precisa saber do tratamento, né, doutor? Como tratar, o que fazer. Tipo, tem uma crise de ausência, como vou proceder aí agora o tratamento? Pronto. A crise de ausência, que é esse quadro específico, dessa crise rápida, ela tem um prognóstico muito bom. Tanto porque ela tende a ser autolimitada, especialmente nas crianças, quanto porque ela tem uma boa resposta à medicação. É uma taxa de eficiência próxima de 80%, que é um número muito alto na medicina. Então tem cura? Tem controle. Vamos falar que cura, porque é algo genético e algo limitado. Se a gente controlar, enquanto essa genética acarreta essa imaturidade temporária, e essa imaturidade passa, na prática, o resultado é muito bom. você não precisa dar um remédio para curar os seus genes, se esses genes só durante um tempo vão deixar você frágil. Aí você protege enquanto exige aquele momento de fragilidade. Existem várias medicações, as medicações são mais voltadas para esse tipo específico de crise, existem outras medicações para outras situações, aí nesse ponto exige aquele tete a tete com o paciente, para a gente poder ver qual o melhor remédio para cada caso. Entendi. Mais ou menos, doutor, você pontuou o que acontece na infância. Mais ou menos, até que idade a pessoa precisa ter esse acompanhamento? Pronto. A crise que acontece na infância, com 6 a 8 anos, ela costuma ter uma melhora por volta de 12 a 14 anos. Mas também existe uma outra situação, em que a pessoa começa a ter crise, na verdade, na adolescência, que é outro momento frágil para a crise de pausência. Esse, que é da adolescência, ele costuma ser ali até os 18, 20 anos, mas existe uma chance maior da pessoa evoluir com a PLC pelo resto da vida. Quanto mais está próximo desse primeiro momento de 6 a 8 anos, mais benigno é o quadro. No adolescente já é um pouco mais complicado, até porque pode apresentar outros tipos de crise associado também. Gente, olha só, olha que importante o depoimento dessa mãezinha, o pedido de ajuda dessa mãezinha, né? Porque ela se sentiu, o que ela me relata? Estéfane, eu me senti assim, sozinha, por ser... por nunca ter ouvido falar, né? E aconteceu com o filho dela. Doutor, acontecendo crises mais recorrentes, quando procurar o médico, quando a gente procurar ajuda, ter esse alerta aí também para a nossa sociedade? Ótima pergunta, Estéfane. Quando procurar o médico? No primeiro sinal. No primeiro sinal. Primeiro sinal de crise, busque o médico. Por quê? Primeiro, é importante saber se de fato você está falando desse quadro mais benigno ou desse quadro que pode ser sintomático por outras causas. Segundo, o tratamento é tão eficiente que não há razão para você pensar que não é interessante tratar. O tratamento tem um baixo impacto em termos de efeitos colaterais, os remédios são simples, eles não causam vício, não causam dependência, não são tarja preta. São remédios relativamente simples de você aceitar utilizar e que têm um resultado muito eficiente. E como a gente conversou aqui, a frequência das crises vai impactar na vida da pessoa. Vão ter oportunidades de aprendizado que vão passar, oportunidades sociais que não vão ser bem estabelecidas por causa das convulsões. Ou seja, é importante tratar. É importantíssimo tratar e pode ser confundida com outras coisas, né, Noutor? Aquela hora que você fala assim, eu vou lá no meu neuro para poder olhar com cuidado o que está acontecendo. Para olhar com muito cuidado. Fazer todos os exames realmente para ter uma segurança de que não tem nenhum intercorrência, né, Noutor? Sem dúvida. Nessa hora, a confiança que você tem, o acolhimento que você tem do médico, esse tete-a-tete, que você possa falar assim, esse é o meu neuro, é o meu neuro, é a pessoa que eu confio. Esse daí realmente ajuda bastante. Nossa, gente! Ó, a gente tem outro vídeo aí com um... Acho que uma criança tendo uma crise de ausência. Vamos mostrar aí para o pessoal de casa? Até para a gente tentar identificar e compartilhar também com você que está nos acompanhando. Solta aí. Pode não parecer, porém esse bebê está tendo uma crise convulsiva. Ele apresenta nesse momento a crise de ausência. Quando estou com ele Nada pode me derrubar Mesmo nas tempestades Ele é minha rocha e salvação Deus dará a vitória Aí voltou! Epilepsia de ausência pouco falado e conhecido Aqui ela está apenas com olhar vago Repare que ela está olhando visamente para algo continua comendo e respondendo comandos A ausência e o olhar vago são muito parecidos dificultando a percepção da epilepsia de ausência Aqui ela está tendo uma crise de ausência e epilepsia Olhar vago e desligado Expressão vaga Não ouve não Responde Espasmos na cabeça Depois ela retorna confusa e irritada E algumas vezes urina involuntariamente Fique atento aos sinais Se for o caso procure um profissional Gente Marcante O primeiro é muito pequenininho Sim, sem dúvida Pode acontecer em qualquer idade Como eu falei O pico ali O mais comum é ele de 4 para 6 aninhos Mas pode acontecer em qualquer idade Fugindo desses momentos mais marcantes Você exige uma investigação um pouco mais detalhada Fernanda, você me falou o que aqui? Que o meu filho desde pequeno tem Só que ele foi diagnosticado só como autista O meu mais velho de 11 anos Só que ele não tem decorrente Ele tinha, mas todo mundo falava Não, é porque ele é quietinho Não, é porque ele está no mundinho dele Olha aí, doutor Doutor, essa questão Ela está no mundinho dele Porque foi diagnosticado Por ter autismo Realmente é diferente Nós sabemos que as crianças com autismo Têm uma limitação na capacidade de interação Mas veja que a gente tem aqui um quadro Que com um pouco mais de experiência Não dá para confundir Você está vendo ali uma criança Que está se mexendo Ela está aqui no meio de uma movimentação Ela para Ela tem uma para Não é só da interação É do corpo É do fluxo do que ela estava fazendo É como se fosse uma pausa no tempo E aí esses movimentos motores Que ainda existem Da boquinha daquele bebê Que estava O bebê estava com E a outra criança comendo normalmente Isso Vamos dizer que ela não está Ela estava martigando Estava martigando Ela estava num movimento rudimentar Simples Que o martigar é um movimento simples Agora você não vai ter uma crise de ausência E vai escrever um livro Quando você está tendo uma crise Porque é uma coisa mais complexa Não, Chico Xavier não Chico Xavier não Gente, olha só Doutor Que importante você estar aqui hoje Junto com a gente Eu tenho certeza que muitos alertas aí Surgiram diante da nossa Da nossa entrevista Eu quero lhe agradecer realmente Por você disponibilizar o seu tempo De estar aqui falando sobre esse tema Instagram do Dr. Joniel está aí Você pode estar conversando Perguntando A Fernanda acabou de descobrir aqui Algo que o filho dela E que bom a gente poder ajudar pessoas Doutor Esse é o nosso intuito Obrigado Eu agradeço muito o convite Para poder conversar sobre esse tema tão importante Nós é que agradecemos de verdade Obrigado 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 Obrigado